Os pecuaristas familiares de Butiá estão apostando no melhoramento genético de bovinos de corte para qualificar o rebanho. Nossa equipe foi até o município de Butiá para conhecer essa experiência e mostrar para vocês quais os cuidados que os criadores devem ter com o gado para ofertar aos consumidores carne de qualidade e aumentar a renda. Você sabia que para ter carne de qualidade para o tradicional churrasco gaúcho, os cuidados começam na criação? Na realidade, a questão do melhoramento genético. A gente tem o costume de dizer que a genética entra pela boca. Então, se o produtor trabalhar com animais de genética boa, trabalhar em cima do melhoramento genético, com raças apropriadas para engorda, para ter uma carne de qualidade, com certeza ele vai ter um ganho no bolso muito maior do que se ele terminar um gado sem expressão nenhuma. Ou seja, um gado geral, um gado que não tenha uma identidade racial. Alguns pecuaristas de Butiá, como a família de Ursino, já descobriram que o segredo está no melhoramento genético do rebanho, que eles vêm fazendo desde 2002. Atualmente, a família conta com um plantel de 120 cabeças de gado que são comercializadas no município. O doutor João Luiz veio aqui e trouxe essa proposta para mim, o melhoramento do gado. E nós cumprimos o touro. E graças a Deus, naquela época para cá, melhorou muito o nosso gado. Até hoje, o touro é da mesma raça que nós estamos trazendo. Ele é o quinto touro, esse aí, que nós temos agora aí. E o que o senhor vê de melhor no gado? No gado, melhorou muito o padrão, o peso do gado, tem muito mais carne, tem o comércio também, muito bom. Tanto os terneiros que a gente vende em abril, quanto o gado de corte, que a gente pode repassar direto já para o matador. O melhoramento genético é um conjunto de métodos e técnicas que buscam o aumento dos genes desejáveis no rebanho ou a diminuição dos indesejáveis. Na propriedade de ursino, o melhoramento é feito com a introdução de touros da raça angus e inseminação artificial em tempo fixo. A defesa é a inseminação artificial em tempo fixo. É uma forma de usar a técnica da inseminação artificial, onde facilita a vida do agricultor, do pecuarista. Essa é uma das ferramentas do uso no melhoramento genético. O outro é o uso de touros melhoradores. Tanto uma quanto outra nos traz resultados. A gente já pode ver o que está, o resultado desse melhoramento genético, que é realizado há alguns anos na propriedade. Então, para quem conheceu o rebanho base da propriedade, olha agora um lote de animais como esse, muito padronizados, de um porte adequado e bastante adaptado às condições do pecuarista familiar. Porque uma dúvida que vem é o uso dessas raças, no caso de uma raça europeia, se ela não seria muito exigente. Na realidade, o que acontece é que os produtores melhoraram o seu sistema de produção, melhoraram as condições de alimentação, de sanidade, e o que não acompanhava junto era a genética. Essa genética é plenamente adaptada às condições que boa parte dos produtores estão enfrentando hoje, estão disponibilizando aos seus animais hoje. Nós que trabalhamos, muito mais vantagens, porque a gente vendeu uma vaca de 300 e poucos quilos, uma vaca gorda, e depois vendeu uma de 600, tem um melhoramento muito diferente. É mais dinheirinho no bolso? Mais um dinheiro no bolso. Até para o meu filho, que trabalha comigo. Além de ursino, outros pecuaristas do município contam com a Ematérico Políticas Públicas Estaduais e Municipal para melhorar a criação. A gente tem trabalhado, faz alguns anos já, com o Programa Municipal de Repasse de Carneiros, onde a gente vem, a Prefeitura adquire, através do Sindicato Rural, Carneiros Puros, Pedigree, melhorando o rebanho ovino do município. E também a gente tem, a gente firmou o convênio com o Estado no Programa Dissemina, onde foram contemplados, neste ano agora, cerca de seis produtores, sendo aqui, na propriedade do Seu Ursino, um dos produtores que foi beneficiado com esse programa. Sendo que o Estado entra com um veículo e um botijão, que a gente tem utilizado, e a Prefeitura, na contratação de um inseminador, a contratação de compra de sêmen, que a gente tem colocado aqui nesses produtores, sêmen de touros de qualidade, que a gente vem adquirindo para o melhoramento genético desse rebanho aqui. O produtor Acimar é um dos que teve o apoio da Emater para melhorar o gado que ele vende e os que ficam na sua pista de rodeios. O melhoramento genético das propriedades, ele tem que levar em conta o objetivo que o produtor tem para o uso desse melhoramento. Nós aqui estamos observando a melhoria realizada em uma propriedade que tem seu objetivo de animais aspados, que visam rodeios, é uma pista de rodeios. Então nós podemos observar esses dois terneiros, aquele mais escuro é filho daquela vaca, ou seja, um animal de genética bem inferior, o resultado que nós estamos obtendo com o uso, no caso aqui não da inseminação, mas de um touro melhorador, um touro bráforo. Então a gente tem um ganho muito grande mantendo a base do objetivo do produtor, que é ter animais aspados para o uso do rodeio. Com o investimento, ele está garantindo que a família fique unida na propriedade e dê continuidade à criação de mais de 360 cabeças de gado de corte e 120 ovinos. Eu tenho dois filhos e um sobrinho que mora comigo aqui. Todos trabalham na fazenda. E eles já pensaram ir embora, não? Não, não. A tendência é ficar no campo, sempre no campo. A gente pede até um apoio da prefeitura, da hematéria, para os filhos da gente ficarem sempre no campo, para não ir embora. Porque aqui é o lugar que é uma facilidade maior da gente viver, né? A gente criando mais gado e melhorando a qualidade incentiva mais os filhos a ficarem no campo. Além do melhoramento genético, a alimentação e o manejo adequados são fundamentais. Nós estamos hoje, nesta propriedade, dando suporte para o melhoramento genético bovino com o melhoramento de campo. E aqui basicamente trabalha com a raça Angus e o melhoramento de campo, a ferramenta que se usa é a aveia e o azevei. E no caso da introdução da aveia e do azevei em campo nativo, isso repercute numa alteração em muito investimento por parte do produtor? Não, requer um investimento, como todo melhoramento tem que ter um investimento, investimento em semente, investimento em uma fertilização a partir da germinação. Aqui nós trabalhamos com aveia, na base de dois sacos por hectare e um saco de azevei. E com isto, nós teremos lá para promover um bom suporte alimentar. Porém, o produtor percebe esse resultado, inclusive, no final, no melhoramento da carne, né? Ele recebe principalmente na hora da receita e da apuração do desfrute da propriedade. A gente percebe pelo animal quando ele chega aqui, né? Pela raça, pela idade, né? E depois, na hora do abate, né? Depois do abate, depois dele já pendurado, né? Carcaça fria, a gente consegue verificar isso pelo padrão racial, pelo tipo de deposição de gordura, pela conformação da carcaça. São parâmetros que a gente pode observar e a gente consegue, dentro de alguns parâmetros, diferenciar um animal bem terminado, bem acabado, bem produzido, daquele que não teve as mesmas oportunidades, né? Em questão de alimentação, de manejo, né? O resultado é um animal com mais rendimento de carcaça, como foi demonstrado aos produtores, que puderam comparar as diferenças entre um animal melhorado geneticamente e outro não. Esta diferença de rendimento gera mais carne de qualidade. Faz uns três anos já, na genética anterior, hoje utilizando o problema de repasse do governo federal, né? E em relação ao repasse, a partir do ano passado pra cá, a reprodução foi outra, os animais com alto rendimento. O que que tu pretende pro futuro? Continuar essa função de melhoramento genético, porque até o mercado hoje está exigindo muito de nós. Em relação a porcentagem de carne, no caso, antes a gente vendia animais com pouco rendimento e nos acarretava muito mais cuidado. O mesmo cuidado que a gente tem hoje com a boa genética anterior, é igual, né? E o que que tu achou desse dia de hoje com o que tu viu? No dia de hoje, vamos levar mais e mais informações para a propriedade e vamos ampliar as nossas condições que a gente tem na propriedade. Assim, a criação melhora olhos vistos no campo, a carne atrai o mercado e os produtores aumentam a renda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto